Saco, recebe o Pedrão, Marquinhos de segunda, recebe o Juninho, levanta o Xandinho, Marquinhos que pingo é esse do Juninho, repreio por favor dessa bola aí, sem chance aí para o Pedrão chegar nessa bola, fazendo o terceiro ponto, 3x3, Bernardo não veio treinar hoje, um abraço Bernardo Carvalho, Thiaguinho falou que você está com probleminha aí, Zinho de Coco, recebeu, levantou, Guilherme no Roche branco, bela bola do Marquinhos, repreio por favor dessa bola aí, e pingo para trás, sensacional, debaixo de muita chuva, está pingando toda hora o Marquinhos recebeu, Marquinhos levantou, levantou de mão o Pedrão, ele veio de pingo para trás sem defesa, excelente bola, 5, Atlético, 7, Ceará. Pingo para trás do Pedrão, Xandinho, pingo para trás também, excelente bola, repreio por favor dessa bola aí. Carol Bonfim, entrou também no Instagram, não basta só o Rafa, tem que entrar, Carol também galera, o casal é assim mesmo, do Brasil. Dizem que é o melhor jogador da OB, recebeu o Xandinho, que pingo é esse, patrão, repreio dessa bola, repreio, repreio dessa bola, repreio por favor, repreio, repreio por favor, repreio aí papai, olha ele Pedrão, olha ele, veio altinho ali para o papai, ele vem no pingo para atrás ninguém, chega aí nessa bola, nem de motoca, meu filho. Essa bola vem em mim que eu tô facinho. Eu que tô aqui na narração, manda abraço para quem eu quiser. Levantou, Marquinhos, Pedrão na diagonal curta, que boa, repreio essa bola, repreio, repreio a bola, bola, bola aí. Ai, que bola foi essa? Mas ele tá abrindo a caixa de ferramentas, que não para de jogar na diagonal. Ninguém sabe de porra nenhuma, só faz burrada. Jackson, Jackson. Shark? Dá replay por favor. Replay, replay nessa bola. Vou narrar. Veio de lambaria, ataque? Que isso, gente. Passou de unha? Foi pingo não, foi passo de unha. Deu um coiso de unha na bola, não pode isso não, gente. Recebeu o Marquinhos, levantou o Pedrão, na porrada, Xandinho. Defendeu bem, levanta Juninho, pingo curto, bola boa, repreio essa bola, por favor, aí. Defendeu bem a porrada do Xandinho, defendeu bem de chapa. Colocou na cabeça do Juninho, Juninho só colocou para o alto de ombro, ele veio de pingo curto. Passa de defender, mas o Marquinhos não chega. Olha que bola que é. Olha que bola que é.